Oi minhas bagunceiras, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para poder fazer um vídeo que eu nunca fiz no canal, mas eu acho que vocês vão amar. E se você for um bagunceiro de coração e estiver curioso igual a mim para poder assistir esse vídeo, já clica no gostei. E deixa aqui nos comentários qual tipo de mãe você tem. Ah, se inscreve no canal e no final do vídeo eu vou dizer que tipo de mãe é a minha. Então assiste até o final para você saber. Será que você adivinha? Então vamos lá? 3, 2, 1, que comece essa bela bagunça! Você já faz parte da nossa turma? Tenha aquela mãe cuidadosa, assim aquela mãe super protetora. Mamãe, mamãe. Oi, meu amor. Eu passei para o parquinho. Mas agora... E o sol? O sol não está mais quente. Não está quente? Não. Ah, então tá. Pode ir. Claro que você pode ir, meu amor. Você pode se divertir bastante. Espera aí, Magu. Espera aí, espera aí. Volta aqui pensando bem. Tu quer ir para o parquinho? Então espera aí que a mamãe volta já, tá certo? Eu vou ter que esperar aqui. É, me espera aí que eu volto já. Prontinho, meu amor. Por que tem que sacar o parquinho? Para você poder ficar bem seguro. Para poder ir para o parquinho. Espera, espera, espera. Para você poder ir bem seguro para o parquinho. Agora pode ir. Pode ir para o parquinho. Não, filho. Pensando bem. Pensando bem. Tu quer ir para o parquinho. Vai ter escorregador? Vai. E balançador? Vai. Então é melhor esperar um pouquinho, tá, meu amor? Só um instantinho. Fica aí. Não sai, não. Pronto, meu amor. Por quê? Tem que esperar para a mamãe poder colocar em você. Por quê isso? Para você ficar muito protegido. E nada acontecer com você. Para você não se machucar. Segurança em primeiro lugar, meu amor. Agora sim. Você está totalmente pronto para ir para o parquinho. Agora sim. Tchau, filho. Cuidado, tá? Tchau. Filho. Filho, vem cá. Mas assim, tu vai balançar no balançador muito alto. Tipo, shh, shh. Até o céu. Até o céu. Não, faz o seguinte. Espera aí. Fica aqui. Eu volto já, tá? Não sai daí, não. Pronto, meu amor. Agora sim você vai poder ir sossegado. Mamãe, eu não quero dormir. Eu quero ir para o parquinho. Então, meu filho, isso aqui é ideal. Você vai ver como vai ficar perfeito. Segura aqui. Segura aí. Levanta a mão. Vai dar até o ar isso. Ah, agora sim. Não precisa, mamãe. Já tem o jeito que segura. Não, meu filho. Nunca se sabe. Eu tô indo para balançar até o céu. É porque assim, né, meu filho, segurança é uma coisa muito importante. Deixa eu ver. Dá uma voltinha para eu ter certeza que tá seguro. Agora sim, meu amor. Meu filho, cuidado, tá bom? Muito cuidado. Você não acha melhor ficar em casa sem assistir televisão? Não. Então tá, mas cuidado, tá bom, meu amor? É melhor ir rápido antes que eu peça mais alguma coisa. Cuidado, filho. Filho, será que você tá pro... Filho? Filho? Não é bom alguma coisa a mais? Tem aquela mãe também que é super indecisa. Ela nunca sabe o que ela quer. Ai, filha, eu tô assim com tanta dúvida, sabe? Porque eu quero que você vá muito bonita. Mamãe, não precisa. Pode ser um penteado simples. Não, 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 não. Eu tava até olhando na internet umas coisas bem legais. Eu quero que você vá diferente de todo mundo. Não precisa, mamãe. Ai, minha filha, mas é melhor. É melhor, é melhor. Mas rapidamente a gente vai escolher um modelo aqui. Afinal, sou uma pessoa muito decidida. Você sabe, né? Sei, mamãe. Então, agora deixa eu ver. Talvez se a gente fizer... E aí? Não ficou ótimo, filha? Assim, mamãe, você não acha que é pra uma menina de 5 anos? Será? Duas chiquinhas. Você não acha que não ficou bom, então? Ah, então tá bom. Então eu vou... Já sei, já sei. Já tive outra ideia. Ótimo, você vai ver. Agora sim, filha. Vai ficar ótimo. Eu tenho certeza que você vai adorar. Ainda bem que sua mãe é muito, muito, muito decidida. É muita sorte você ter uma mãe assim, filha. Não se preocupa. Vai ficar linda. Olha só. Tantantantara. Tantantara. Olha só, ficou ótimo agora. Será que esse laço não tá um pouco exagerado e esse penteado um pouco alto demais? Você achou? Você não? Ah, então eu posso testar outra coisa Porque afinal eu tenho ótimas ideias Prontinho Essa vai ficar ótima Olha só Pronto Essa é São João São João? Mas São João tá perto Mamãe, ainda não chegou São João, tá? Essa não? Então não? Então tá bom Mas rapidamente a gente resolve Porque eu sou muito decidida, filha Mamãe, o que é isso? É um penteado diferente O que é que tu acha? A gente pode pegar esse laço O que tu achou grande E colocar bem aqui, ó Tu não acha que vai ficar bom? É porque eu tenho que pegar essa parte de trás Minha filha, pra ficar ótimo Olha só Não Não gostou desse? Não Não quer sair com esse na rua? Não? Eu acho que esse ela não gostou Não, tá? Tá bom Tá bom A gente não precisa A gente vai com outro Não, não Calma, a gente vai trocar E agora, filha E agora, filha O que é que você acha? Olha só É perfeito Simples Igual eu disse no começo Não, não é simples Tem todo um penteado Não ficou lindo, filha? Ficou Eu sei escolher penteados ótimos, não é verdade? Ainda bem que eu sou muito rápida e decidida Tem aquela mãe brincalhona que tá o tempo todo brincando e se divertindo sem parar Bela Magul Oi mamãe Oi mamãe Ah não, 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 não Vocês estão assistindo televisão na hora dessa? É Vocês estão perdendo a infância de vocês assistindo televisão Vamos brincar, vamos brincar Mamãe, eu sei uma coisa Vamos, eu sei melhor Eu sou muito melhor em fazer brincadeira Livre um caquinho Livre um caquinho Vamos brincar de patins Vamos lá, vamos patinar Vamos, filha Vamos, filha Vamos, filha Vamos brincar Vamos brincar, filhão Vamos lá, gente Vem, Bela Tem aquela mãe que sempre acha que o filho tá com fome Desse jeito Vem comer, menino Magul, vem cá, filho Você tem que comer alguma coisa Mamãe, mas eu comi o almoço todo hoje Você almoçou tudo, não foi? Mas você tá tão magrinho, meu filho Olha só como você tá magrinho Oh, meu Deus Não tá comendo nada, meu filho Deixa eu só brincar mais um pouquinho Depois eu como uma coisa Só um pouquinho Oh, tá tão magrinho o bichinho Ai, tadinho Come nada, criança Pronto, filho Agora já brincou muito Coma, meu filho Oh, meu Deus Muito magrinho Muito magrinho, meu filho Não come nada, criança Ganhei E eu marquei o almoço Ele vai, ele vai Ele quase quase Senhor juiz, para o jogo Para o jogo Meu filho, pelo amor de Deus Tá muito magrinho Vamos comer um pouquinho Vamos De novo, mamãe Meu filho tem que comer Depois Depois, depois Se não comer, não vai brincar Abre a boca para comer Abre a boca Meu filho é muito magrinho, meu Deus Come nada, criança Não, tem que comer tudinho Se não comer Não Olha só Se não comer tudo Não vai brincar Tem que comer tudo Deixa ele dar na minha boca Olha, mas não adianta me enganar Tem que comer tudinho Se não comer, não vai mais brincar Terminou Deixa eu ver Pera aí Que ainda falta Ei Ei, tem que raspar aqui um pouquinho Ainda ficou Ei, pera aí Tem que raspar aqui Volta aqui Oh, meu Deus A criança não come nada Come aqui, meu filho Vem cá Vem, come essa última A última colherada A última Agora sim Ele tá alimentado Tanto O bichinho não come nada Meu filho Oh, meu Deus Oh, meu Deus Meu filho Desça Vem, desça pra comer Desça Desça pra comer Desça Vem comer Volta pra comer Vou comer Vou comer nada A criança Tem aquela mãe Super ciumenta Ela diz que não é Mas a gente tem certeza Que é Nossa, filha Que desenho lindo Você vai gostar Eu não gostei Eu amei Tá muito lindo Você fez esse desenho lindo pra mim Não, eu fiz pro papai Meu papai? Aham E aqui atrás Tá pra mim? Você não fez pra mim? Não Por quê? Porque eu fiz pro papai E por que você fez pra ele e não fez pra mim? Porque eu tava com saudade dele e eu só fiz um desenho pra ele Ih, você não tava com saudade de mim? Você ficou comigo todo o tempo Mas aí porque eu fico contigo todo o tempo eu não mereço um desenho? Mamãe, não fica com ciúmes, eu só fiz pra ele Claro que eu não tô com ciúmes, filha Eu nunca tenho ciúmes Ciúmes é uma coisa que eu não tenho Mas eu não acho legal Você quer dizer que você não gosta mais de mim, não é, filha? Eu gosto, mamãe Não, tudo bem Se você não quer fazer um desenho pra mim, tudo bem Filha, depois a gente conversa Mamãe, não fico chateada Eu não tô chateada com você Mamãe, não precisa ser ciúme Eu te amo tanto quanto o papai Eu te amo tanto Mas eu não tenho ciúmes, filhas Eu nunca tenho ciúmes de nada, entendeu? É uma coisa que eu não tenho é ciúmes Eu só acho que assim Se fosse eu no seu lugar, eu teria feito Esse desenho pra mim Mamãe, não me vai ficar chateada Tenho a solução Vou fazer um desenho lindo pra você Eu não tô chateada Lindo pra você Pra mim? Aham Ah, da próxima vez você faz o meu primeiro? Tá bom Assim é muito melhor Mamãe, não precisa ser ciúmesa Eu já disse Eu não tenho ciúmes Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Porque você sabe que a nossa meta de likes É 50 mil likes Pra eu poder fazer tipos de mãe Doi Então se você já quer Já clica nesse gostezinho aí Gente, agora Deixa aqui nos comentários Que tipo de mãe é a sua? A minha é Toquem os tamborins Ela é Um pouco brincalhona Um pouco ciumenta Um pouco superprotetora Gente, minha mãe é um pouco de todas Peraí, peraí Melhor, gente Deixa aqui nos comentários Que tipo de mãe você acha que é a mamãe bagunça Deixa aí Tô meio em dúvida aqui Gente, vai agora Agora Para tudo Para tudo Vai Vai nesse instante Pro meu Instagram Que é só escrever Bela bagunça Que eu vou te responder Nesse momento Então vai lá Corre Corre Vamos correr Eu tô te esperando Um beijinho Bem grande no seu coração E tchau, tchau Até nosso próximo vídeo Corre pro Instagram Perão lá Clique em uma das fotos Pra continuar assistindo Essa bela bagunça E se você gostou Clique no gostei Não esqueça de se inscrever no canal Um beijinho bem grande no seu coração E tchau, tchau bagunceiros E tchau